O Embaixador! O Embaixador! O Embaixador! Uma implantada na língua Quem quer se chamar? Eu sou eu E todo mundo sabe que você nunca me esqueceu Você sabe porquê, pra na cama tua noite terminar Ela é que eu sou um beijo, sua filha Ela é que eu sou um beijo, sua filha Porque vocês não tinham pra mim, não liga Que eu sou ele, sou sua vida Que eu sou ele, sou sua vida Pra gente tudo bem que liga E adianta, não compara, não compara Se na tua mesa andar pra decorar E você acorda a roda, me tem para ir por lá Quando eu te corpo, te peito de cama Faz o coração do puro da minha rama Enquanto acaba a rama de mim, alguém é que me chama Só eu, todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama a sua noite termina É que eu sou ele, sou sua vida É que eu sou ele, sou sua vida Porque é dos seus montinhos pra mim, não liga É que eu sou ele, sou sua vida É que eu sou ele, sou sua vida Tu sabe por que na minha cama a sua noite termina É que eu sou ele, sou sua vida É que eu sou ele, sou sua vida Porque é dos seus montinhos pra mim, não liga É que eu sou ele, sou sua vida É que eu sou ele, sou sua vida É que eu sou ele, sou sua vida